Com suspeita de dengue, Maria ficou internada no Hospital São Rafael durante quatro dias. A suspeita foi descartada e o seu diagnóstico estava relacionado a outras doenças. Nesses quatro dias no hospital, Maria falou sobre as dificuldades dos funcionários e também da instituição. Ela falou, ela falou, tá faltando tudo, até no básico, sabe, de limpar. Elas arrumam, ela foi aqui, mas não é coisa. Maria conta que para a coleta de sangue foi necessário utilizar uma luva para amarrar o seu braço. Após atendimento, Maria quis fazer uma alerta à população sobre as dificuldades que o São Rafael enfrenta. Uma luva, apertou do mesmo jeito, uma luva pequena, mas só que não é luva, é aquela outra coisa, né. Apesar das dificuldades, Maria nos contou que ficou feliz com o atendimento que recebeu. Mesmo em meio a tantas adversidades, hospital e equipe se empenham para fazer o melhor pelos pacientes. A lei foi muito bem atendida, foi muito bem atendida pela equipe médica, os enfermeiros, as meninas da limpeza, as meninas da cozinha, tudo, tudo, gente, sabe, trabalha com amor, elas. Ao contar sua história, Maria quer incentivar a população a olhar o hospital com outros olhos. São anos de luta e dificuldades administrativas. O pedido da Maria é que a população valorize o único hospital da cidade. A equipe médica, o povo tem que valorizar, porque se ele sair dali, ele vai estar feio. E para ela, uma das formas da população retribuir e valorizar o único hospital é através de doações. É uma população que faz demais, né, porque tem as pessoas que podem com a gente. A gente doa, assim, alguma coisinha, mas se todo mundo se ajudar, vai ficar melhor, né. Porque é o único hospital que a gente tem. A gente precisa de hospital, já tem.